Uau família, acabamos de chegar no último vídeo desse vlog, estamos no aeroporto de Las Vegas Desembarcamos agora e vamos pegar a nossa mala Estaremos apenas de um dia em Las Vegas Então nós temos umas comprinhas básicas para fazer E alguns lugares para conhecer, vamos lá, vamos passear com a gente Mal chegou em Las Vegas, já tem um monte do que, Junior? De máquina caça níquel E como diz o ditado, de níquel em níquel, a galinha enche o pão Não existe esse ditado? Não? Mas existe um ditado parecido, né? Vamos lá, baggage claim, vamos pegar a mala O aeroporto é muito grande e aqui a maioria é gigantesco A gente tem esses trens dentro do próprio aeroporto Aí você vai de um lugar para o outro Ou para pegar a sua conexão ou para pegar a sua mala No caso agora é para pegar a mala Estamos na esteira 26 Só desse lugar É infinito, parece aquela vista de espelho, sabe? Que vai espelhando um no outro Mas é o seguinte Lá em Londrina é igual Se eu tiver condição Se eu tiver condição Quando eu chegar em Londrina Que a gente estiver lá parado na esteira Para buscar a mala Eu te mostro Não, eu vou prometer, vai A gente vai terminar esse vídeo No aeroporto de Londrina O que é? Eu vou ficar com uma vergonha de gravar, né? Porque daí todo mundo fala português lá E várias pessoas me conhecem Mas Vamos lá Prometido No fim do vídeo eu vou mostrar Que o terminal de Londrina Também tem muitas espelhas com a mãe O processo de esperar a mala E eu aprendi com a minha mãe Que você tinha que botar uma fitinha amarrada na mala Para você achar fácil Mas no caso aqui está difícil até de enxergar as fitinhas amarradas Mas acho que outras mães ensinaram isso, viu? Eu estou vendo mais fitinha amarrada aí Conta para mim Que estratégia que você usa Para localizar a sua mala Aqui Nossa fitinha amarrada Malela A técnica da fitinha Uma fitinha Fitinha não Nossa bandana Porque é chique Agora você fala para mim Você já veio para Las Vegas Sim Não Comenta aí Se sim Quer que você gostou aqui Já me dá uma sugestão aí E Se não Me conta se você tem vontade de vir Algum aqui aqui já informa, né? Onde é que temos que ir? Muito bem, Junior Souza Clap, clap, clap É aqui, né? Estamos no Uber Já apreciando a paisagem daqui Montanha, cidade E o nosso Uber Ele mora aqui faz 30 anos E ele veio da Etiópia E olha lá na frente a paisagem, gente Chegamos Esse é o hotel Dá uma olhada Gente, tudo aqui é estrondoso Meu Deus do céu Esse aqui é o hotel Meu Deus Elvis também esteve aqui? Gente, Elvis esteve em todos os lugares Olha só Chuvendo Aliás, estivemos Esse hotel aqui Vou falar a verdade para você Eu escolhi por causa do preço, tá? Que era bem localizado E o mais barato E eu já estou achando o troço chique Então eu fico imaginando O que é o caro daqui Né? Deve ser puro luxo Gente É muito bonito É, mas não é Falando bem a verdade para você Assim É muita É Ai, como é que eu falo isso? É muita ostentação É muita bebida Isso porque está de dia É muita bebida É droga liberada Falar a verdade para você Meu estilo é mais Havaí Do que Las Vegas Mas é a primeira impressão Vamos ver se isso muda Até o final do dia Agora Brasileiro Que é brasileiro Conhece o que? Outros brasileiros Quando está viajando Já conheci algum? Não Mas encontrei uma aqui Vem aqui O que é isso? Olha aqui Tcharam Olá Gente Moro em Londrina Moro em Londrina E a gente está se encontrando em Vegas E não foi combinado É muito chique Meu Deus do céu Enfim Dani e Faber Vai passar o dia com a gente Nós vamos passar o dia juntos Aqui em Las Vegas E o primeiro lugar que nós vamos É o que? Outlet Porque os filhinhos Mandaram uma listinha Assim de coisas Vamos lá Só os filhos Eu não tenho lista Só que não Pelo quarto em Vegas Vamos lá Mostrar um pouquinho aqui Banheiro Nem entrei no banheiro ainda Lembrando que Escolhi pelo preço Tá bom? Pensei no local Óbvio Mas eu já queria economizar Mas ó Estou gostando O chuveiro Parece bem bom Porque o chuveiro Para mim é bem importante Olha gente Tem uma sala aqui Família Uma outra porta Que sei lá Deve ser um quarto Conjugado E uma camona Pula aí Ju Vamos fazer o teste Um, dois, seis E Uou Sai da cama agora E a vista Vamos ver a vista Ah Bonito Família Aqui definitivamente Não tem oceano Tem muitas montanhas Mas ali tem o que Ó Um laguinho Aqui um laguinho Vamos dar um zoom Aqui Ó Nossa Belequei o zoom aqui Parece que deve ser Um campo de golfe Sei lá Muito bonito Agora bora tomar um banho Dar uma descansada E passear Vamos Estamos no Uber Rumo ao Outlet E o Junior fez uma amiga Qual é o seu nome? Paquita Paquita Paquita, gente O nome dela é Paquita E o Junior está falando em inglês Paquita Paquita é um parceiro Um dançador Um dançador Um dançador Um dançador Um dançador Eu ouvi de ela Esse homem me falou sobre ela Ele é do Brasil Um dançador Um dançador Não, na verdade Era um grupo Um dançador Um dançador Do Brasil É Mas é muito antigo Como eu falo Que é muito antigo É de antigo É de antigo Como é que é velho Em inglês Junior Velho Old 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 time Ah, não sei como que diz Ai, diz Lene, fala aí Ai, meu amor Você está indo bem Não, não estou Parou Travou Junior aprendendo A falar inglês E ensinando português Para Paquita E ele está tentando Literalmente tentando Explicar para ela Que Paquita O que é Paquita No Brasil Como é que você explicaria O que é Paquita No Brasil Comenta aqui para a gente Explicou tudo isso Em inglês E você entendeu tudo Ah, diz Lene Por que você está falando Essas perguntas Porque, meu amor Você sabe falar inglês, meu amor Olha só Junior Sonsa Está arrasando Acho que já faz uma hora Que a gente está aqui No Outlet E a gente comprou Três brusinhas Amiga Será aquela brusinha Básica Colorida Assim Branquinha Pretinha Rosinha Boa para você usar No dia a dia Dez que eu gosto Mas só compramos isso Deixa eu ver o que mais Ah não, mentira Comprei um negócio Que eu adorei Vou te mostrar Sabe quando você vai comer milho Que você queima os dedos Milho cozido Eu adoro milho cozido Ó Esse trocinho aqui Você espeta no milho E aí você não queima a mão Adorei Vou te mostrar um pouquinho Do Outlet Vamos lá Boa para você Essas são as nossas comprichas, minha, do Ju e da Dani. E agora estamos na Target pra comprar mais coisa ainda, família. E aqui, ó, Junior feliz porque tá na onde? Na Starbucks. Vamos tomar um lanche aqui. E eu sou daquelas oiudinha que escolhe o que comer e beber pela cara do negócio. E eu queria porque queria uma bebida dessa cor de rosa. Vamos ver se é boa. É. É mais bonita do que gostosa. Tá boa, tá boa. Mais uma loja. Uma loja que vende coisas bem baratinhas. E eu estava em busca de um prendedor de pacotinho assim, ó, com imã, que eu comprei da última vez e que eu amei. E eu fui em vários lugares. Eu encontrei aqui na Ross. E, tipo, eu já fui na última loja que eu fui. Eu encontrei um similar ao que eu queria por 7 dólares. E aqui eu encontrei por 3 dólares. Ou seja, eu fiquei muito feliz. Adoro essas coisinhas assim, sabe? Como diz o Junior, essas busigangas. Fala pra mim, você gosta de busiganga também? Adoro uma busiganga. E, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Tá um calor aqui, sei lá, de uns 40 graus. Só de falar aqui um pouquinho com você. Já tô com a boca seca. A vista que eu tô vendo aqui é essa aqui, ó. Vire câmera. Olha que lindo lá no fundo. Deixa eu dar um zoom pra você. Tá vendo as montanhas? Gente, no meio do deserto. É muito bonito. Só que é muito seco. Muito seco. Eu entrei na loja, escolhi o que eu queria. E aí falei pro Junior ir lá pagar. Porque eu tô aqui tomando conta dos carrinhos. Vamos registrar o momento que ele sair da loja e a felicidade dele. Vamos lá. Enquanto ele não sai, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu piro no valor dos brinquedos aqui. Tipo, eu piro, eu surto. Meus filhos nem usam mais brinquedos, mas eu piro. Toda vez eu quero ir ver os brinquedos. Eu fico desesperada. Quanto que o brinquedo é barato aqui? É surreal. Vamos lá, vamos esperar aqui a saída do Ju. Opa! Não é o Junior. Dani Faber saindo. A felicidade da... Olha o tamanho da sacola da Dani. A Dani é a mulher mais econômica que eu já vi na vida. Eu sou consumista. Vou registrar o momento do Junior Souza saindo. Felicidade dele. Vamos lá. Um, dois, três, Junior. Reação do Junior. E a mochila ainda fez fili, li, 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 li. A cara do papai. O família, uau. Eu falei papai porque quem edita o vídeo é o pai do Gabriel. Aliás, é o Gabriel. No qual... Meu filho. Ah lá, vamos de novo. Vamos de novo. A reação da felicidade do meu marido. Tiago tava metendo o louco. Vamos roubar tudo! E como prometido no final de todo esse vlog, eu vou te mostrar como é que a gente encontra a mala aqui na Andrinha. Aqui, nós temos um caminho só. Só uma esteira pra chegar as malas. E lá já tá o Junior, ó. A aula do Junior. Esperando a mala. É só ir um lugar, gente. Agora é esperar que elas virem aqui. Uma única esteira. E já tem três malas aqui. Faltam só uma. Olha os lacinhos da mala. Bandana 1, bandana 2, bandana 3. E a outra mala amarela chegando lá. Olha como a bandana ajuda. Opa, parou a esteira. Fim do vlog. Graças a Deus chegamos em Londrina. Agora bora curtir a família e trabalhar. Tchau, tchau.